Oi mulher, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu tô dentro da Pernambucanas aqui de Campo Grande, do calçador de Campo Grande. Vou dividir alguns preços com vocês aqui, preços variados, tá gente? Eu não vou botar, falar pra vocês que é só achadinho de coisas baratas, porque eu já olhei aqui e vi que tem variações de preço, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês, eu espero muito inspirar vocês aí do outro lado, ajudar vocês. E é isso mulher, vem que vem a mais um vídeo aqui nesse canal, né? Bora lá! Olha, eu vou começar com esse tapetinho aqui, gente. Olha que lindo esse tapetinho. Tá saindo por R$24,90, olha que lindo. Achei um tapete bom, tá? Aquele material mesmo de tapete que a gente usa na sala, por R$24,90, tá vendo? Ele não é pequeno, mas também não é tão grande. E aí eu achei super lindo e super em conta, por R$24,99. E aí tem esse daqui, olha, que também tá R$19,90, escrito bem-vindo. Bem bonitinho também, tapetinho de porta. Tem esse pra cá, olha, que esse tapete é muito bom, gente, já falei pra vocês outras vezes. Porque esse tapete aqui, ele segura a poeira, né? Ele tá saindo por R$29,90. Aqui, olha, oval, ele tá saindo a R$29,90. E aí tem essa cor aqui também, olha, rosê, né? Vai botar do lado da cama e fica super lindo, né, Binda? Você gostou? Esse modelo rosê. R$29,90, também tem branco, olha, e cinza. Gente, olha essa passadeira, é imensa, é enorme. Olha, eu gostei muito desse modelo aqui, olha, que a minha irmã tá pegando. E ela tá saindo por R$49,90, vocês acreditam? Olha, o preço aqui nela, olha. R$49,90, ó. Pra vocês terem uma ideia do tamanho dela, ó. Tá vendo? Ela é bem grandona mesmo, achei que valeu a pena, hein? R$49,90 essa passadeira. E tem esse modelo aqui também, olha. R$49,90. Gente, demais, muito barata. Também tem esse modelo aqui menor, mas esse modelo menor, pra vocês terem uma ideia. Olha aqui pro tamanho dessa, ó. Tamanho dessa aqui ainda tem superação, olha. Daria duas dessa aqui, olha. R$49,90 também tá essa, tá? Essa aqui já tá pequena, né, pra outra. Ó, tem mais esse tapetinho aqui também, olha. R$49,90 também esses. Mas eu apaixonei na passadeira. Muito barato. Tem capa de almofada na promoção, ó. Essa capa de almofada aqui tá saindo a R$19,90. Tem nessa estampa aqui, na estampa verde. Tem essa estampa aqui também, que tá super em alta agora também, né? Pra colocar no sofá, na cama. R$29,00. Essa aqui tá saindo a R$25,90. Essa, R$25,90. Também tem esse outro modelo aqui, olha. Tem o modelo rosa. R$25,90. Muito linda. Toalha de banho, olha. De R$19,90 por R$17,99, olha. Vou abrir uma aqui pra gente ver como ela é. Abre aqui, binda. E hoje tá a galera toda aqui gravando. Dá oi, meninas. A Thayara foi tampada. Peraí, a Thayara aqui. E olha a toalha. Essa tá R$17,99. E essa, Titi, tá quanto? R$13,99. Essa tá R$13,99. Você tem essa cor? Então vamos lá ver onde você pegou mais. Ah, super baratinha também, ó. Essa tá saindo a R$13,99, olha. A de banho e a de roxo, R$7,99. Tem essas cores todas aqui, olha. Barato também. Ó, jogo de cama, de solteiro. Três peças. R$35,99, olha. Tudo R$35. Bastante estampa, gente. São três peças, tá? Um lençol de cima, um lençol com elástico e uma fronha, tá bom? Ó, um achadinho aqui, olha. Capa de travesseira protetora, tá vendo? Tá saindo por R$9,99, ó. De R$19,00 por R$9,99. Também tem essa, olha. Também tá R$9,99. Também tem fronha, gente, de criança, olha. R$12,99, tá? Essa fronha. Também tem essa aqui toda rosinha, olha. Ai, que linda. Muito linda também. Também tem um kit aqui, olha. De... Aqui é só o lençol com elástico, ó. Do mesmo modelinho da fronha. R$29,90, tá? E aí, ó, também tem, ó, várias coreszinhas aqui, olha, de fronha. Pra menina, tá vendo? Que linda. E essa toalha de banho, que linda. Também do Batman, olha, pra criança. Tem aquela ali da Liga da Justiça, olha. Tá saindo a R$29,90, olha. Tem de menina também, da Frozen aqui. Ó, pras mamães de menina e de menina. Um super achadinho, né, gente? Olha. Olha, de R$59,90 por R$49,90. Olha, esse jogo de cama, olha. Tem da Frozen, ó. Tem da Marie. Tem outro modelo da Frozen aqui e da Marie só. E aí, pra menina, tem do Mickey e do Homem-Aranha. Olha que gracinha. Tá vendo? Ele era R$59,90. Tem da Patrulha Canina também aqui, olha, gente. Olha. Tem Minnie também, olha. Pra menina, ó. Pra Patrulha Canina. Tá tudo por R$49,90. Olha, super baratinho, hein? Esse tá barato. Também tem essa manta, olha. De viagem, tá vendo? E ela é do... Dos Vingadores, né? Eu acho, né? Não sei, peraí. Ah, é do Harry Potter, gente. Tá saindo por R$39,90 essa manta de viagem. Ó. Também tem aqui, ó. Porta Travesseiro do Mickey, R$29,90. Olha a Minnie, que lindo. R$29,90. Só que serve até pra adulto, né, gente? Ó, e aqui também tem os edredões infantil. Olha, gente. Bem grandão, tá? R$139,90. Tem na Patrulha Canina ali da... Aquela cachorrinha da... Qual é o nome da cachorrinha dela? Da Scala, ó. Scarlet. Não sei, gente. Sky é o nome da bichinha. R$139,90. Também tem essa coxinha da LOL, ó. Tá saindo a R$69,90. Ah, também tem a coxinha do Homem-Aranha. R$69,90. Tem do Mickey também. Jogo de cama de casal, olha. Quatro peças. R$39,90. Ai, que lindo. Eu tenho essa fronha aqui. Ela é bem bonita. Ó, tem bastante estampa, gente. São quatro peças de casal. R$39,90, ó. Aqui também tem a eletrodoméstico, tá, gente? Tá bom? É, mas não são esses o preço, não, tá? Esse aqui é o preço da parcela, tá? Que vocês estão vendo. Ó, esse aspirador aqui de pó da Eletrolux, ele tá saindo a R$139,90. Tá vendo a vista? Tá? Também tem aqui mais pra esse aqui. Deixa eu ver de qual marca aqui é. Esse aqui da Britânia. Tá saindo a R$219,00. Esse é aspirador de pó. Tem ventilador também. Esse ventilador grandão aqui da Mundial. Tá saindo a R$279,00, ó. Esse pequenininho aqui, olha, de mesa. Tá saindo a R$139,00, ó. R$139,00 esse também. Também tem airfryer aqui, ó. Tem airfryer, ó. Olha que lindo. Essa é da Filco. Deixa eu ver o preço aqui. Essa daqui é da Britânia. Tá saindo a R$359,00, ó. Essa é a airfryer da Britânia. Gente, tá barato, hein? R$359,00. E também tem essa airfryer aqui também da Britânia. Essa tá saindo por R$400,00, ó. Vamos abrir o cesto pra gente ver, ó. Bem grandão o cesto. R$400,00. Para tudo com esse kit todo rosa, gente. Da Britânia. Que coisa linda. R$359,00, olha. O liquidificador. O processador aqui de... De fazer suco, né? Esprimeador de suco. E a batedeira. Ai, gente, que linda. Vou filmar de pertinho pra vocês verem. Olha esse tom de rosa. Ó. Tá saindo por R$359,00. Para combinar, ainda tem esse paninho aqui de copa. Olha, lindo. Nessa estampa ali de estradinha, né, gente? Tá saindo por R$9,90 esse paninho de copa rosa. Também tem nessa cor aqui pra quem gosta, olha. Esse azulzinho. Olha que lindo também. Também o paninho de copa. Esse também tá R$359,00. Sabe o que eu achei aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu achei até uma sanduicheira, olha. Rosa aqui também, olha. Da Philco. Olha que sanduicheira linda. Tá saindo ela, gente. Ó, R$89,90. Muito barato, né? Ai, que lindo. Tem pipoqueira aqui também, olha. R$169,00. Também tem essa pipoqueira R$159,00. Essa daqui do Mickey tá saindo a R$116,90. Também achei essa super promoção, olha. De churrasqueira elétrica. R$79,90. Barato, né? Ó, achei também aquele liquidificador ali, olha. Por R$60,00, gente. Olha. Esse liquidificador da Valita tá saindo a R$60,00, ó. Esse aqui. Oi, oi, mulher. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal, mulher. No vídeo de hoje eu tô aqui na loja Gripom. Que não é Gripom, né? Antes é Gripom. Agora é a loja mais aqui no Calcedão de Campo Grande. Eu vou deixar o endereço pra vocês aqui certinho. Num box de informação, tá? Mas ela fica em frente à Casa e Vídeo, tá? Aqui de Campo Grande. Então, vem que vem, mulher. A mais um vídeo de achadinhos aqui, tá bom? Achei esse kit aqui, olha. Com seis plaquinhas, olha, pra escrever. Tá saindo a R$6,90. Também tem uns platinhos aqui, olha. Decorativos. Vamos ver o preço deles, ó. Tá saindo cada um a R$3,90. E aí tem esse aqui de cacto. Tem esse daqui com essa plantinha, o passarinho, esse galho, né? E aí ele é ideal, né, gente? Pra vocês colocarem anel, brinco. Tudo do lado da cama, né? Quando vocês forem dormir, fica muito bacana. E aí também tem, olha, umas plaquinhas decorativas aqui, olha. Bem bonitinha. Tá saindo a R$6,50 cada plaquinha dessa, ó. Tem mais essa aqui de café, olha. Capucino. Olha. Também R$6,50. Deixa eu ver os outros modelos que tem. Tem essa daqui também, olha. Pra cantinho da área gourmet, olha. R$6,50. Tem esse modelo aqui também, olha. Também tá saindo a R$6,50. Muito baratinho, gente. Tem bastante modelo aqui. E aí é só vocês viram. Deixa eu ver o de trás. Ai, olha que lindo. A vida não vem com o manual, mas vem com mãe. Que é a mesma coisa. E esse aí tá saindo a R$9,90. Ai, lindo esse quadro. Achei jogo de cama aqui, olha. Pra casal. Tá saindo por R$32,90, olha. Esse jogo de cama aqui dessa marca Camisa. Tá saindo por R$32,90, ó. Também tem nessa cor aqui, olha. Olha essa estampa aqui. Gente, barato, hein? R$32,90. Ó, e pra quem tem cama queen, ó. Três peças, tá saindo a R$36, tá? O jogo de cama. E aí tem esse modelo aqui também, olha. Olha que lindo. Esse aqui tá super em alta, né? Só as estampas, né? Também tem floral pra quem gosta. R$36,90. Bandejinha, olha. De inox. Tá saindo a R$16,00. Essa bandejinha de inox. Também, olha. Tem pratos aqui, olha. Esse aqui é um prato fundo. Tá saindo a R$9,90. Olha, gente. Que achadinho esse prato fundo. Que lindo. Deixa eu ver quanto que tá o prato raso. Pera aí. Esse aqui é o prato raso, olha. De sobremesa. E ele tá saindo também, olha. A R$9,90. E agora vamos tentar ver o preço do grandão. Pra gente saber quanto que tá. Olha. Ah, esse não tem o preço. Ah, tem. Gente, R$9,90 que tá saindo. Pera aí. Olha, gente. Que lindo esse prato. Olha, ele é bem grandão, ó. Super achadinho, olha. R$9,90. Que tá esse prato. Então todos eles é R$9,90. Mas vale a pena você comprar o grandão, né? Também tem esse prato raso de sobremesa branco. Olha, tá saindo a R$7,00 dele. E tem esse grandão aqui, tá? Olha. O grandão tá saindo a R$9,90. Olha. Prato raso grande, ó. Olha, gente. R$9,90. Muito baratinho, né? Olha que demais que eu achei essa tampa de frigideira. Essa tampa serve pra você não voar tanto óleo. Essas coisas tá saindo por R$11,00, olha. Essa tampinha de frigideira, ela é bem grandona, tá? Ela não é pequena, não. E olha esse bolzinho, gente. Olha. De vidro. R$7,50 que tá saindo esse bol. Ai, muito baratinho. Também achei essa petisqueira aqui, olha. Ela tá saindo por R$24,90, gente. E ela é de louça, olha. R$24,90 essa petisqueira. Deixa eu ver o preço desse bol. Olha, gente. R$11,90 que tá saindo esse bol. Eu tô vendo aqui uma parede de fundi. Deixa eu ver quanto que ele tá saindo. Tô doida por um aparelho de fundi. E ele tá no valor, olha, de R$48,00, olha. Olha, tá achando loucos pro chocolate. 15% de desconto. Vamos ver quanto é que tá saindo. Também tem esse bol aqui, olha. Esse bol é bem grandão, ó. Tipo uma saladeira. Vamos ver o preço dela. Ó, R$52,50, gente. Mas é bem grandona essa, olha. Mesmo assim não achei caro, não. E é linda, né? Porque essa louça tá na moda, né? Essas louças de bolinha. Ai, encantada. Deixa eu ver quanto que tá saindo um copo desse. Ó. Esse copo tá saindo a R$7,50. Deixa eu ver se é canecona. Essa aqui é uma big caneca, mulher, olha. Uma big caneca. Ela tá saindo a R$16,99, olha. Bem grandona. Tem mais um bol aqui, ó. Deixa eu ver se esse tem preço. Ó, esse bol também tá saindo a R$7,50, olha. Tem mais copo daquele ali, olha, de R$7,50, o bol. Deixa eu ver quanto que tá esse prato de bolo. Essa boleira não tem preço, gente. A boleira não tem preço, tá? Mas eu vou ver se eu acho e coloco na edição pra vocês. Também tem bastante opções de jarra de café, olha. Vamos ver o preço dessa. R$49,50. Tem essa daqui, olha, R$37,50. Tem na cor amarela e na cor rosa. Deixa eu ver o preço dessa daqui. Desse modelo aqui. Ui, isso aqui não tem preço. Olha, tem uma aqui igual. Tá saindo, olha, R$43,90 esse modelo, ó. Também tem essa, ó, R$51,90. Esse modelo aqui tá R$40,00 e R$41,50. Olha que lindo esse aqui de utilidades, olha. De utensílios, né? Pra cozinha. E aí cada um deles, gente, deixa eu ver quanto tá saindo. Tá lindo, gente, essa cor aqui. Essa cor rose gold. Tá saindo R$21,99 cada um, tá? Cada um R$21,99. Tem esses potinhos também, olha. Rosa. Ó, tem até escorredor de arroz. Tá R$14,50 esse escorredor de arroz, ó. De plástico, ó. Tá R$14,50. Ai, lindo. Pra cá também tem esses tapetinhos, olha. Olha que lindo esse tapete, que lindo. Ele tá saindo, olha, por R$18,00 esse tapetinho. Tem nesse modelo aqui, olha. Tem esse outro, olha. R$18,00 e melhor, gente. É bem antiderrapante, tá? A parte dele é antiderrapante nas costas e não escorrega. É bom, né? Ó, tem essa estampa aqui também, olha. R$18,00. Gente, eu tava aqui fazendo a edição do vídeo e acabei percebendo que eu não finalizei, tá? Eu fiz um tour e achadinhos em duas lojas, tá? Que foi a Pernambucanas e a loja mais mega loja. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar, olha. Deixando seu like. Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui abaixo e vir fazer parte da nossa família. E os endereços da loja vai estar tudo aqui abaixo no box de descrição, combinado? Então é isso, mulher. Até o próximo vídeo.